Música Olá, seja muito bem-vindo, é do Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pela sua companhia todas as manhãs aqui na RedeTV. Hoje o dia do feijão, várias receitas de feijão, vários tipos de feijão pra você fazer, da melhor forma possível, comigo, a Sidinha, toca aqui, Sidinha. Eita, nós vamos lá, fazer feijão. Tem feijão de tudo quanto é tipo. Sidinha, tem feijão com cachaça? Tem. Tem. Tem feijão frito? Caldinho, eu gosto de pôr uma cachaça, né? Feijão frito? Tem. Caldinho de feijão? Tem. Tutu de feijão? Tem. Falta alguma coisa com feijão? Tropeiro. Tropeiro de feijão tem também? Tem também. Fabi, tá bom de feijão pra você ou não? Tá, hoje eu aprendo a fazer feijão. E qualquer dúvida que você tenha sobre feijão, você aí de casa, pode mandar pra gente, a Fabi vai pegar, 983692236, a gente tira com o maior carinho pra você. Vamos começar mostrando os tipos de feijão. Acho que é a melhor coisa. Sidoca, já deixa o óleo ali no talo pra gente fritar. E é o seguinte, vamos começar aqui mostrando. Ó, aqui a gente tem o feijão preto. Então o feijão preto tá aqui de molho na água. E uma coisa interessante, começa o primeiro truque aí. Você que não tem o costume de deixar o feijão na água, é importante deixar. E uma coisa importante, quando você coloca o feijão na água fria, você ativa o brotinho do feijão. Então você, o Renato, falou que é a melhor forma de você fazer desse jeito. Porque quando você põe água quente, você não ativa o brotinho. É muito rápido. E ele acaba absorvendo essa água de forma rápida. E isso pode dar gases também, viu, Fabi? É importante. Então, primeira dica, trocar a água pelo menos duas vezes. Não precisa ser igual a carne seca, por exemplo. Mas é importante... E ele tem que ficar de molho quanto tempo? Quanto é o ideal? Então, pelo menos de um dia pro outro é o ideal. Na água fria. Quem vai fazer na água quente? Todos os tipos de feijão? Alguns mais e outros menos. Uns são os mais macios, outros menos. Uns absorvem mais água de forma mais rápida, outros não. Então a gente vai explicar cada um deles. Perfeito. Aqui o feijão branco. O feijão branco, ele fica todo berrugadinho, ó. Desse jeito aqui. E tem que deixar na água. Então, primeiro feijão preto, segundo feijão branco. Agora aqui a gente tem o feijão vermelho. O feijão vermelho já tá aqui, ó. Olha que cor bonita. Esse eu adoro. Tem uma folhinha de louro ali no meio. A gente vai dar todos os truques desse preparo também. Quando põe cada ingrediente. Aí aqui o rajado. O feijão rajado. Que é uma delícia. Ele é grandão assim, ó. Tá vendo? Esse feijão aqui também é bem bacana. Aí a gente tem o feijão jalo. Que é esse daqui do lado, ó. Tá aqui. O jalo. O jalo parece com o rajado. Mas é um pouquinho menor que o rajado. E daqui, aqui a gente tem o feijão fradinho pra fazer salada. Que é super gostoso. Olha só. E aqui do lado tem o feijão verde. Ó. Esse aqui é o feijão verde. É... Que é bem gostoso também. Feijão verde em várias receitas. Sidoca. É... Vamos começar... É... Fazendo... Mostrando... Aqui a gente tem o feijão que a gente... Já cozido. Feijão preto. Feijão preto. E muita gente fala o seguinte... Ah, Edu, eu gosto de preparar o meu feijão pra semana. Eu, na minha casa, eu confesso que eu faço sem tempero. Eu ponho o colorau, ponho o louro e faço sem tempero. O tempero eu ponho na hora. Teve até, há anos atrás, uma grande empresa de feijão que a gente fez as receitas, fez muita coisa junto. E a gente lançou o feijão sem tempero. Que é pra pessoa colocar o tempero que ela quiser. Que é um bom começo. Vamos colocar esse feijão preto aqui, Cidinha? Vamos começar colocando esse feijão preto. Ensinar um feijão do começo ao fim. Vamos começar com esse preto. Que é a diferença essa água? É... Vamos dispersar essa água. E é o seguinte, muita gente fala assim... Ah, se eu dispersar muito a água do feijão preto, ele não vai ficar com o caldo. Não, fica. O caldo... Vamos mostrar que esse fica. Fica assim. E caso aconteça alguma coisa, até o final do programa, a gente mostra a realidade, como ela é. Se ele ficar muito ralinho, a gente bate e dá aquele... Aquele truque. Então, aqui, ó... Deixa eu tirar o óleo aí. A água quente... Não, pode deixar... Ah, você tá com medo de espiar pra tudo lá. Ah, vai espiar. Você acha que eu vou pôr pra lá, né? Acho que eu vou mergulhar o feijão pra lá. Não, de repente espirra. Vamos pôr tudo? Pode colocar tudo. Vamos colocar tudo aqui, ó. Então, todo o feijão direto pra fazer. Então, a gente tem aqui, mais ou menos, três litros de água. Cidinha, nós vamos tirar, só por segurança, um pouquinho dessa água. Vamos. Tá? Tem uma concha aqui. Aqui é o seguinte, panela de pressão. É... Sempre complete... Sempre complete... Três... Pode jogar aqui nessa água quente? É só pra cozinhar o feijão branco. Então, não. Melhor não, né? Caldo preto no feijão branco combina, Cidinha? Ah, vai... Ele vai ficar colorido, né? Não vai ficar branco, mas fica colorido. Cidinha, nós poderíamos fazer o teste. Podemos fazer. Mas... E aí? Não é essa água, né? Só um pouquinho, vai. É, um pouquinho caiu, né? Mais um pouquinho, sem querer. Mais um, né? Fiquei curioso agora. Nunca fiz isso? Cozinhou o feijão? Você já cozinhou em casa feijão branco em água preta? Não. Vamos fazer. Vamos fazer o teste. Pode ser que fique bom. É que vai ficar corintiano. Vai ficar corintiano. Branco e preto, ó. Nem me fala do Corinthians que me deu trabalho. Eu sofri lá no estádio, ó. Aliás, um abraço para o Maurício, um dos maiores levantadores da história do Brasil, da história do mundo. O Maurício estava lá comigo. Um abraço para o Escadinha também, que, com o Maurício, o maior líbero do mundo em todos os tempos. Os dois. Dois craques, meu. Aí aqui, além de outros jogadores também do Corinthians, né? Aqui, ó. O Dinei, Birubiro, ó lá. Todo mundo sofrendo junto. O Edilson, aqui, ó. Três folhinhas de louro e o colorau. Daí o pessoal vai falar assim, Edu, eu costumo pôr sal, eu costumo pôr pimenta, eu costumo pôr cebola e alho aqui. Cidinha, dá a tua explicação, como é que você faz na tua casa. Ah, se você vai fazer para consumir no dia, pode me colocar. Mas a cebola, ela fermenta, né? Então não é muito legal deixar a cebola. Eu só ponho na hora, refogo depois. Eu também costumo cozinhar, deixar as porções separadas já congeladas. Tiro um dia antes, coloco na geladeira e depois... Faz na hora. Então, Fabi, tem alguma dúvida com relação a esse início aqui? Porque até aqui tá tranquilo, tá fácil. Tem uma dúvida, olha só. Do Claudemir, ele é de Osasco, ele pergunta o seguinte. Se ele não tiver a panela de pressão, qual que é a dica para fazer feijão? Dá para fazer na panela tradicional. Aliás, a Cidinha, quando vai para a fazenda, ela faz, né, Cidinha? Na panela que não é de pressão. Fogão à lenha. O dia inteiro. E deixa cozinhando lá, cozinhando. Quem quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. É que a panela de pressão para algumas coisas facilita muito. O feijão é uma delas. Ali a gente colocou o louro, colocou o colorau, só. Vamos tampar? Vamos tampar. E vamos mostrar no final como vai ser. Aqui, a segunda... Depois a gente vai ensinar o tempero. Calma, não vai acabar assim. Depois a gente ensina o tempero, tudo certinho. Eu queria mostrar para vocês... O óleo já está quente, Cidinha? Já. Essa receita aqui, que é do bolinho, lembra um croquete. Você já comeu croquete de bolinho de feijão? Croquete de feijão? Não é um croquete, praticamente, de feijão. Lembra até a receita da coxinha que a gente faz. Isso. Porque você faz toda a receita na panela, ó. É um croquete de feijão. Vamos chamar de croquete de feijão? Podemos chamar. Gostei. Vamos chamar assim? Pode. Cidinha, o óleo é teu. Não sei nem porque eu coloquei ali. Eu coloquei distraído. Desculpa, viu, Cidinha? Tá ótimo. Porque assim, você ama colocar isso daí, fazer desse jeito. Eu gosto de fritar. A gente vai, daqui a pouco, vamos começar a fazer a receita desse croquete de feijão. Você que tem bar, restaurante, olha que receita legal. Ou você que está aí na sua casa e quer dar um fim no feijão que sobrou, não é? É, sobrou feijão. Pode fazer tutu, pode fazer esse bolinho aí, que é uma ótima pedida. Faça, ó. Azeite. E aperitivo, até. Meia colher de sopa de azeite, direto na panela. O alho, a gente põe ele batidinho. Se você quiser, esse bolinho aí, recheado. Você viu ele ali? Recheado com carne seca. Você pode fazer com o recheio que você quiser. Pode. A gente fez já de feijoada, a gente já fez bastante. Quem quiser fazer, pode fazer. Aqui, ó, um dentinho de alho. Um a dois. Ah, eu vou colocar dois aqui, tá bom, Fabi? Tá. Falta do tempero. Como a gente não colocou o tempero ali, vamos colocar aqui. Dois dentinhos de alho. E a gente dá uma boa fritadinha de leve aqui. Se tinha, eu deixaria fritando aqui uns dez minutos pra ficar do jeito dela. Dois minutinhos, a panela tá fria? A panela tá quente. Quente mesmo. Ali, como é que tá o teu óleo? Tá quente? Tá frio? Tá quente. Tá no ponto. Eu não deixo muito quente, não. Ó, tá fritando. Tá fritando. Deixa fritando. Ali, todos os ingredientes que a gente vai colocar e a farinha, a gente vai apurar ali. Então, você que quer fazer esse bolinho, ó, sobrou o feijão. Aqui a gente tem uma xícara e meia, mais ou menos, quase duas xícaras. Duas xícaras de feijão batido. O feijão batido, como não tinha tempero, a gente colocou um pouco de cebola. Cebola e salsinha, eu gosto de falar assim. Basta. Se quiser colocar, ó. Dê uma fritadinha no alho. É, coentro, quem quiser. Quem quiser. Dê uma fritadinha ali no alho, Cidoca. Despejamos aqui, ó. Pode, pode ser. Fabi, ó que coisa legal. Olha que receita pra você fazer e aproveitar o feijão que você usou no outro dia e tal. O bolinho. Ou você que tem, eu tava falando, bar, lanchonete, ou até mesmo um restaurante bacana e quer fazer um bolinho diferente, você pode fazer esse daqui. Pode fazer. Um pouquinho de alho, duas xícaras de feijão. Aí a gente dá uma misturada aqui. Depois a gente tem, olha que coisa fácil, uma xícara de farinha de trigo. Dá uma mexida bem aqui, ó. Aí a gente coloca uma xícara de farinha de trigo. Começou a engrossar, a gente vai e coloca. Farinha de trigo, uma xícara. Aqui a gente mistura bem. Pode até tirar da panela pra não empelotar. Tira da panela e mistura e volta pro fogo depois. Acho que essa dica é boa, não é não, Cidinha? Ótimo. Uma xícara de farinha de trigo. E pode também misturar as duas farinhas, igual quando a gente vai fazer... Essa de trigo, né? Essa de trigo. Como a gente faz o cuscuz, né? A gente não mistura farinha de mandioca com farinha de... Fora. De milho. Pode misturar fora também. Pode misturar fora e depois colocar tudo junto. E aqui a gente coloca farinha de milho junto. Pra uma xícara de farinha de trigo, meia de farinha de milho. Ó, se precisar mais a gente põe. Vamos tentar chegar no ponto aqui. Então aqui, você que tá acompanhando, tá ligando a TV agora. Hoje é dia do feijão, várias receitas com feijão. Então, colocamos um feijão pra cozinhar sem tempero, só com louro e um colorau. Aí aqui a gente faz uma receita como se fosse... É quase um tutu isso daqui, né, Cidocca? Porque é um feijão batido. É um tutu mais firmezinho. Um tutu mais firme. Pra soltar o fundo da panela, a gente já vai... Ó, aqui a gente vai misturando. Você vê os pedacinhos da farinha de milho, que é uma delícia, ó. Vou colocar o resto. Meia xícara no total, então, de farinha de milho. Ó, misturamos. Misturou aqui e volta pro fogo. Fabi, do bolinho, tem alguma dúvida ou não? Olha, tem a dúvida aqui. Do bolinho, ainda não tem dúvida. O pessoal tá aprendendo... Ah, então eu tô me explicando direitinho, Cidinha. Tá, tá muito bem, né? Mas esse bolinho e todas essas receitas de feijão vão muito bem com churrasco, não vão? Vão, com certeza. Então, porque eu quero lembrar ao telespectador que essa semana o presente que o programa do Guedes e você vai dar é essa churrasqueira elétrica aqui. E você tem que responder pra gente o seguinte. Não, não quero. Eu quero esse presente pra mim. Fabi... Se você ouviu... Aliás, ontem a gente teve reunião no condomínio e uma senhora perguntou assim. Eu gostaria de saber, eu moro no... Ela mora no andar médio, assim, no sétimo, sexto andar. Se poderia fazer churrasco. É uma churrasqueira, né? Eu poderia levar de presente pra ela. Então, vizinha do Edu e todos os telespectadores do programa respondam a seguinte questão no Instagram do programa. Programa Edu Guedes e você. Pra quem você faria um churrasco e por quê? Durante toda a semana a gente vai pegar todas as respostas e na segunda que vem a gente anuncia o vencedor. E lembrando, os vencedores dos prêmios anteriores estão todos lá no Instagram do programa também. Confere, mas o seu presente chega em casa, né Edu? Sem dúvida. Mandar um beijo pra dona Maria Antonieta também, que é uma simpatia. Ela não gosta muito de fumaça e tal, essas coisas. Tem a razão dela. Ela falou assim, ó, tem uma churrascaria aqui do lado, quem quiser fazer churrasco. Maria Antonieta, essa daí é boa que não faz fumaça. Olha só que bacana. Pronto. Vou dar um presente pra... Manda mensagem, dona Maria Antonieta. Tem duas então, lá no prédio já tem duas, pra dar duas, ó. Aí, ó, misturamos esses dois. Aí a gente tem, então, a farinha de trigo mais a farinha de milho. Aí, o importante aqui é começar a desgrudar do fundo da panela. Cidinha, olha essa receita. É, cozinhar farinha de trigo, não é legal isso? É, e aqui desgruda o fundo, né? Desgruda. Olha esse bolinho, Cidinha, desculpa. É, eu vou ter que experimentar esse bolinho. Bolinho ficou pronto. Eu vou ter que experimentar. Eu coloquei outro agora. Olha isso daqui, vamos dividir? Não, pode ser. Ela não come, Edu. Ela não come no meio do programa, que mistura as coisas. Essa é a dieta dela certinha. Rígida. Não, porque se eu não ofereço, o pessoal consegue oferecer pra Cidinha. Não, eu tenho que cuidar, né? É. Eu tenho que se cuidar. É que eu tenho meus horários, gente. Não fica preocupado, não. Olha isso aqui. A gente já vai aproveitando e falando. Eu tenho meus horários. Cidinha, olha a fumacinha. Tá bonita? Gostou o recheio? Tem recheio. Chegou no recheio, né? O recheio já coube. Já? Tá. Peraí que eu vou mostrar de novo. Tem couve e a carne seca, bem cortadinha, bem miudinha. Olha isso aqui. Tá pra cá ou pra lá? Olha você. Olha o recheio aqui. Ficou legal? Nossa. Fabi, você não tem frescura. Você quer experimentar? Eu quero experimentar. Você quer um novo, né? Não, eu posso experimentar esse aí. Não tem problema. Gente, divide. Não tem problema. Gente, divide. Não tem problema. Você não tem ideia do que é bom esse bolinho. Experimenta pra você ver que ele é macio, ele é crocante. Então você que tem um negócio que quer fazer. Vou experimentar aí. Ó, desgrudou do fundo, tá no ponto. Pode desligar? Eu deixo um pouquinho mais pra cozinhar a farinha, porque você vai ter que deixar esfriar um pouquinho pra enrolar, né? Vamos, vamos. Bom, hein, Edu? Bom, né? Pelo tempo ali que ele tá aqui, eu contei sete. Ela já cozinhou. Querem meninos. Ó, eu contei aqui mais ou menos sete, oito minutos. Sete, oito minutos a farinha já tá, ó. Fazendo com você, vê se não tá grudando na mão, né? Vê se não tá grudando, tá bom? Tá grudando um pouquinho. Então deixa mais um pouquinho, vai. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Esse daqui você vai deixar esfriar. Não vai enrolar pegando fogo desse jeito. Depois você vai ficar bravo comigo. Então aqui, você pode até tirar, se você quiser tirar do fogo, pode tirar e deixar esfriar fora. Eu vou deixar numa vasilha pra esfriar, né? Tá, perfeito. Aí, ó, desgrudou do fundo da panela. Essa panela é boa, hein? O Woody vai falar dela. Aí, desgrudou tudo. Pode desligar. Desgrudou? Esse daqui é o ponto, ó. Esse daqui é o ponto do polinho. Desgrudou do fundo da panela, tá tudo certinho aqui. Deixamos aqui do lado, ó. Essa daqui a gente deixa esfriar. Eu vou arrumar. Vou arrumar a vasilha pra você. Tá, ah. É melhor até, ó. Tirar da panela. Tira da panela. Opa, Cidinha. É que não gruda mesmo, hein, Edu? Não gruda. Woody, você não sabe. Não gruda mesmo. Quase caiu aqui. Ó, vem cá. Passa daqui pra cá. Pronto. Ó. Opa, olha que maravilha. E a panela, Woody, essa panela aqui já sai limpa. Olha só que belezinha. Olha o fundo dela, ó. Cadê o fundo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é legal, ó. Ah, daqui a pouco a gente vai falar dessa panela, mas é o seguinte. Você economiza na hora de lavar. Uma panela que já sai limpa, gente. Não é não, Cidocan? Ô. Não vamos aproveitar de novo, não vamos? Como não? Ó. Essa mistura que a gente fez, a gente tem o bolinho aqui, ó, do lado. O que a gente faz? Tem que deixar esfriar pra depois a gente rechear. Então a gente pode até rechear. Deixa eu ensinar a fazer um recheio aqui rapidinho, ó. Um refogadinho com alho. Vou fazer o refogado aqui, ó. O pessoal perguntou outro dia por que eu assopro o fogão. É porque tem o ar condicionado aqui em cima e daí ele liga de uma parte só. Quando eu dou um assoprão, ele liga pra tudo. Certo, Fabi? Certo. Aí então, ó, um pouquinho de azeite. Aí a gente pode colocar um pouquinho de alho. Então, aí um dentinho, dois dentinhos de alho tá bom aqui. Aí a gente faz. Esse é o recheio do bolinho. Você que gosta de anotar tudo direitinho, ó. Dois dentinhos de alho. Deixa um tempinho aqui. Cidinha, o feijão já tá pronto. Sabe o que a gente pode fazer? Esse feijão tá pronto. Esse tá pronto. O outro começou a avisar, hein? Vamos contar 20 minutos. Vamos então, na sequência, usar aquela própria frigideira... Aquela própria. Aquela mesma frigideira pra fazer o tempero. Tem perguntas sobre o tempero de feijão, Fabi? Tem. Várias perguntas sobre o tempero. E várias perguntas chegaram aqui. As pessoas na dúvida por conta do colorau, Edu. Se é necessário realmente colocar o colorau. E se colorau e açafrão é a mesma coisa. A gente coloca o colorau pra dar uma cor no feijão. A gente tem o costume. Cidinha faz sempre com colorau. Não só essa receita de feijão, mas outras também. Eu gosto de cozinhar, né? Ela gosta de fazer o feijão desse jeito. A gente tem o costume pela cor. Dá mais vida ao feijão, né? Porque quando o feijão é novo, ele fica preto, mas não fica assim. Dá uma avermelhadinha. Quando você coloca o colorau, dá uma corzinha mais bonita. É uma cor mais bonitinha. Um feijão que tá médio, ele melhora, vamos dizer assim. Ele fica com mais brilho. Olha esse. Esse aí já tem colorau, né? Olha o brilho que ele fica. Fica diferente. O feijão é um preto mais um. A gente prefere fazer assim. Agora, quem quiser fazer sem, pode. Pode. Só com louro, pode também. Aí, então, aqui, ó. Pra fazer o recheio do bolinho, a gente colocou um pouquinho de alho. A carne seca já de salgada. E aqui a gente pode colocar uma couve batida, ó. Vou colocar uma parte aqui, ó. A mesma quantidade de carne e a mesma quantidade de couve, ó. Damos uma fritada aqui e a gente tem um recheio gostoso. A mesma coisa com o recheio. Deixa ele esfriar. E daí a gente pode deixar esfriar até do lado, um do outro, ó. Puxa pra cá. Quer deixar aí ou quer? Puxamos aqui, ó. Ah, então tá. Aí, ó. O que você acha? Economiza, né? Já economiza, ó. Economiza, água. Boa ideia disso aqui, ó, Cidinha. Já economiza. Puxa de um lado, puxa do outro. Economiza a louça, a água, né? Cidinha, separa o seu tempero do feijão. O que você vai colocar no seu tempero pra gente fazer aqui? Pra gente temperar aquele. O que você quer fazer? Ah, eu tenho banha de porco aí. Um pouquinho de banha. O recheio light. Vamos fazer o recheio light, então? Então vamos com azeite e alho. Não, não. Light que eu tô falando é o de banha. Vamos fazer o de banha. Então vamos fazer. Aliás, ó. Vamos fazer aqui nessa panela? Corta um pedaço de bacon, vai. Pra gente fazer. Corta o bacon. Ô, delícia. Fabi. Que delícia. Você foi visitar um lugar muito legal, porque são 20 chefes italianos. Ontem a gente recebeu um aqui. São 20 chefes italianos aqui no Brasil. De 20 regiões da Itália. Fazendo pratos diferentes em restaurantes brasileiros. E as pessoas têm a oportunidade de ir ver. Isso. É um intercâmbio, né? Entre os sabores do Brasil e da Itália. E não tem lugar melhor pra eles visitarem do que o Mercado Municipal de São Paulo. Então a gente foi acompanhar esse tour dos chefes italianos no Mercadão. Vamos, confia, Edu? Vamos. Agora. Agora. Edu, olha só. 20 chefes italianos invadiram aqui o Mercado Municipal de São Paulo pra conhecer os nossos temperos, os sabores da gastronomia brasileira e fazer esse intercâmbio Itália-Brasil. E a gente vai conferir esse passeio deles aqui no Mercadão e levar todas as curiosidades no programa Edu Guedes e você. Primeira parada no colorido das frutas. Muitas desconhecidas, sabores exóticos e doces. Jaba... Jaba de cava? Jaba de cava. Essa é mais nova pra... Os embutidos e os queijos chamam a atenção. O chefe Duccio já teve até uma inspiração para um novo prato. Assim que voltar para a Itália. Na massa rechada com o queijo brasileiro é muito bom. É fazer um pesto de italiano. E a paixão por pão de queijo... Namorado, pão de queijo. É muito bom. É, o café da manhã no pão de queijo é o dobligo. Muito bom. Geraldo Landufo, responsável pela organização do evento, destaca que a sétima della cutina regionale italiana, criada em 2012, tem o objetivo justamente de fazer um intercâmbio de sabores entre a Itália e o Brasil. Está transmitindo não só, veja, não é só um evento gastronômico, é um evento também cultural, porque cada receita italiana tem uma história. Está atrás de qualquer receita, a gente pode contar por que aquele nome, ele nasceu, da onde a região que veio. Cada chefe italiano irá cozinhar num renomado restaurante de São Paulo. Mas os telespectadores do programa Edu Guedes e você já tiveram o mesmo privilégio. O chefe Cláudio Roque, da região de Lázio, veio nos ensinar um pouco dessa culinária que encanta a todos. O espagueto vai sempre na panela. Sim, traz ele para cá. Daqui vai para o prato. E no nosso passeio pelo Mercadão, o chefe Cláudio falou da importância de ressaltar cada ingrediente. Na teoria, do menos é mais. Cada prato tinha no máximo 4, 5 ingredientes e cada pessoa que come deve reconhecer os ingredientes. Isso é importante. Brasil e Itália é um mix que sempre dá certo, mesmo quando a base italiana ganha um sotaque mineiro. Umas pimentinhas de Minas também, mas é... Mix italiano com um toque brasileiro. Um toquinho brasileiro, um toquinho minerado, muito campeão. Muito legal. Obrigado, viu, Fabi? Legal a visita. E é bom eles conhecerem, verem tudo que o Brasil tem e o mercado municipal, não só aqui de São Paulo, mas dos outros lugares no Brasil. A gente encontra tanta coisa bacana que a gente tem aqui. Vamos colocar aí embaixo, ó, o Facebook, Settimana Cotina Italiana. Você entra lá, tem todas as informações e vale a pena você ir, porque são chefes muito bons, que cozinham, fazem comidas muito gostosas. Ontem a gente comeu bem aqui, né, Fabi? Comemos, que delícia, né? Nossa, comeu muito bem. Então você tem a oportunidade de ir em 20 restaurantes com 20 chefes diferentes fazendo pratos italianos, não é? Com certeza, né? Muito obrigado, né, Fabi? Aproveita essa culinária, não é? Agora a gente vai fazer o tempero do feijão. Vamos fazer dois, Cidinha? Vamos fazer. Vou fazer dois, ó. Eu já cortei o bacon. Joga lá, então. Fica nesse o bacon? Pode ser nesse aqui. Ó, bacon. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Esse daí, vamos colocar um pouquinho de banha pra fazer uma receita mais antiga? Vamos? Vamos, vamos colocar um pouquinho. Falou em banha, Cidinha, dá risada, né? Eu gosto. Quem vê ela magrinha, ó, uma colher de sopa de... Meu pai também gosta. De banha. Seu pururuca gosta também. Gosto também. Ó, então, bacon, banha. O que mais você vai colocar aí, Cidinha? Alho. Alho. Acho que eu vou pegar esse. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui na mão, ó. O alho junto. O que mais você quer pra temperar? Se quiser. Sal a gente não colocou lá. Não. Podemos colocar aqui. Você vai colocar o sal, né? Podemos colocar. Aliás, pra quem... A dica de congelamento, viu, Fabi, que a gente tava falando? Você pode fazer o feijão na segunda, congelar e ir tirando e fazendo exatamente esse temperinho aqui pro dia. De acordo com a quantidade. Isso. A gente faz assim em casa, né, Cidoka? Eu gosto de fazer assim também. A gente faz... Muitas vezes eu falo em casa, que o pessoal acha que a gente mora junto. Não é? É na nossa casa. E na minha casa também, não é? De vez em quando lá na sua casa também. Na nossa casa a gente também faz junto, é? É. Aí, vamos colocar um pouquinho de sal aí? Um pouquinho de sal. O bacon tem sal. Cuidado com o sal. Um pouquinho de sal aqui. Depois no feijão a gente vai e coloca um pouquinho mais. Isso não fazer com coentro? Você que sabe. Quer colocar coentro? Ah, vamos colocar um raminho de coentro. Pode colocar um raminho. Tá ali em cima da mesa, no copinho. A gente coloca um ramo inteiro, porque quem não gosta... Mas pode substituir por salsinha esse coentro, né? Pode. Pode. É que eu e o Edu gostamos tanto do feijãozinho com coentro. É que a Cidinha gosta de coentro. O Edu também. Ah, eu também. É verdade. Quando eu faço feijão pra você, eu sempre põe um raminho de coentro. Você gosta de coentro. É verdade. O alho tá no ponto aqui, Edu. O alho tá bom? Então tira ele daí. Pode tirar. Podemos tirar? Tira ele daí. Vamos temperar aquele ali? Aí é o seguinte, temperar o quê? Vamos temperar. Ah, você vai pôr cortadinho o coentro? É. Beleza. Pronto. Tá bom aí? Tá ótimo. Morre? Olha que delícia. Um pouquinho de coentro. Ó, quem não quiser colocar o coentro e não gosta, não precisa. Aí tem o alho frito. Cidinha. Que delícia esse cheirinho. Você fritou esse alho que fritou, hein? Ó, tá no ponto, gente. Não quer torrar. Olha o jeito que a Cidinha gosta do alho frito. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui. Aí nós estamos vendo assim. Tira um pouquinho do feijão aqui. Volta pra panela. Mistura aqui. Aí gruda tudo. Gruda, né? Minha mãe fazia assim. Quem não tá com fome, ficou, Edu. Ô, delícia. Os vinhos vão bem comer aqui. Vocês fizeram arroz? Minha mãe fazia assim. Com tanto feijão, vocês fizeram arroz ou não? Ah, deve ter o Vitor e o rei deve estar fazendo lá pra nós. Vitor, você que tá aí atrás, ó. O rezinho tá lá. Renato e Vitor, façam o arroz, que com tanto feijão... Eu não fico sem arroz ou feijão, adoro arroz ou feijão. Vamos provar o sal agora? Vamos fazer a Flavor Stone? É, ó, essa panela aqui, ela é demais. Nada gruda. O que você falou, Cidinha? Provar o sal. Pode pôr sal. Pode pôr sal? Mais um pouquinho. Vamos fazer um tropeiro agora, ó. Vamos colocar aqui uma gordura. Vamos fazer com a banha? Um pouquinho, né? Vamos fazer? Ó, um tropeiro pra você. Os meninos gostaram. Hã? Os meninos gostaram. Eu vi, né? Todo mundo aqui, ó. Uma, duas colheres de sopa de gordura. Enquanto tá derretendo aqui, Fabi, fala do Outubro Rosa. Isso. A gente tá vendo aí que vocês estão fazendo uma alimentação toda saudável, com produtos naturais, né? É, até com a gordura, que muita gente fala... Hoje tem médicos que realmente ressaltam, que defendem que é muito melhor do que usar produto industrializado, não é isso, Edu? Sim, sim. Então, por quê? A gente tá fazendo uma campanha forte aqui, a RedeTV, com relação ao Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. E 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com uma alimentação saudável, com hábitos de vida saudável. Alimentação saudável, evitar o consumo de álcool e também do cigarro, atividade física, manter o peso, né, Edu? Sem dúvida. E a amamentação que é fundamental pras mulheres, pras mães. Então, mantenha realmente um hábito de vida saudável, pense realmente na sua saúde. Gente, esse é um dos alertas aqui da RedeTV e a gente que tá nessa campanha do Outubro Rosa na prevenção do câncer de mama pra todas as mulheres e também pra esse 1% dos homens, Edu. Ô, Fabi, por que que quando você fala manter o peso, você olha pra mim e fala que... Não, eu olho pra mim, né, porque eu tô aqui na dieta. É brincadeira, ó. Aqui, ó, um tropeiro bem gostoso. É quase light, né, Cidinha? Um pouquinho de banha antes. Aí a gente pode pôr bacon, quem quiser. Pode pôr o que ali, Cidinha? Buchecha. Panceta. Panceta. Enfim. Aí a gente coloca um pouquinho de alho. Dois dentinhos de alho bastam. Aí pra fazer um pouco diferente, a gente pode dar uma fritadinha nesse alho, colocar a cebola na sequência, cebola roxa. Olha que delícia esse tropeiro. Você vai já com o qual feijão? Qual que você quer? Tem o vermelho, tem o... Não tá chique, hein? Vamos fazer um tropeiro que ninguém fez, misturando dois feijões. Você já comeu tropeiro de feijões variados? Já comeu ou não? Um tropeiro de feijão... Já comeu, Fabi? Mix de feijão. Não, amigo. Já comeu, Thaís? Já comeu, Thaís? Ô, Denis, você já comeu tropeiro de feijão variado? Mix de feijão, né, Chica? É, olha, olha que coisa. Aqui ninguém fez, ó. Aí, tomate. Um tomatinho picado. Entrou a cebola. Olha que bacana. Aí colocamos um pouquinho de alho poró, que a gente não é obrigado a fazer igual. Ó, aí, ó que bacana. Peraí, segura aí a concha agora. Ou seja, o feijão que a pessoa tiver em casa, ela pode fazer esse tropeiro. Pode, aliás, se ela tiver dois e sobrar um pouquinho, né, Cidinho? Ó, pode ser. Aí aqui, ó, um pouquinho de salsa. Aí vem, ó, deixa refogar. Eu gosto de tudo mais al dente, assim, mais durinho. É? Gostoso, assim. Aí, vai me falando os tipos. Esse é o vermelho. O vermelho. Vamos começar com o vermelho? Vamos, ó. Receita certa, ó, no ponto, ó. Então entrou cebola, alho poró, um pouquinho de bacon ou pancheta. A gente pôs a banha, um pouquinho de salsa, tomate. Aí vai entrar, ó. Primeiro, o feijão. Vermelho. Vermelho. Segundo. O rajado. Rajado. Pode caprichar, peraí. Pode caprichar? Deixa eu pegar o rajado, que o rajado tá bonito. Segura aí, Dani. Segura aí, ó, o rajado. Rapidinho, pode ser? Rajado. Aí, aqui. O jalo. Jalo. Três cejões, tá bom? Tá bom, porque eu tenho que fazer propaganda, ó. Então tá, tá ótimo. Cidinha, peraí, ó, Denis, quando é rápido, ó. Ó o feijão voador aqui, ó. Feijão voador, ó. Tá no ponto. Olha esse feijão. Deixa por aí, Cidinha. Aqui a gente fez um tropeiro com três cejões. Diferente. Gostoso, hein, Cidinha? Foi boa ideia colocar os três cejões? Ótimo. Olha só. Ótima ideia. Tinha vontade de experimentar. Deixa eu pegar. Vou colocar. Posso pegar um pouquinho pra experimentar? Pode. Mas você provou o sal? É, vou provar agora, peraí. Deixa eu provar um pouquinho. Antes de colocar, antes de complementar ele. Isso, que ainda falta a farinha e a farinha. Um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. A rosa de malaia do Guedes de Cidinha Oliveira, ó. Um pouquinho de sal, que vai dar sabor aqui também. Aí vamos colocar. Posso pingar aí? Pode, pode colocar um pouco de couve, se quiser. Vamos colocar um pouquinho de couve. Ó. Coulve fininha. Pra ele ficar light, ó. Daí o verdinho ali, parece, ó. Colocou o verdinho ali, já mudou. Ajuda, né? Ó. É light agora, não é? Light? Pô, você não tem tempo de uma dúvida? Vamos chamar de toque light. Agora, farinha. Aqui também, ó. Quem quiser usar farinha de milho, pode. Pão ralado, pode. Pão francês torrado, pode. Tudo pode, né, Cidinha? Porque tudo combina. Depois de tudo que a gente colocou aqui, não tem como ficar ruim. Mas a Cidinha que defende uma alimentação saudável. Saudável, né? Tudo que tá nessa panela pode, de verdade, não é, Cidinha? Não, mas tá de verdade saudável. Saudável. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, ó. Besunta a mão com um pouquinho de... Faz um pouquinho de azeite, né? Melhor, né? É. Um pouquinho de azeite aqui, ó. Um pouquinho de azeite na mão, pra não grudar. Aí, você faz o seguinte, ó. Esse brilho, ó. A gente falou do brilho dos cabelos, agora o brilho na sua mão, ó. Aí, ó. Você dá risada, né, Cidinha? Eu tenho que ir, né? A gente se diverte, né, Cidinha? Ah, se diverte. Aí, você faz uma bolinha na mão, e daí você faz o seguinte, ó. Coloca o recheio. Pode colocar aqui pra mim? Posso. Ó, faz uma bolinha e faz assim. Aí, recheio, carne seca com couve. Uma couve refogadinha. Ó. Aí, você vem aqui. E fecha. Cidinha, eu passei tanto azeite na minha mão, que até o recheio tá grudando aqui, ó. Aí, você fecha. Ó, veda bem. Aqui, precisaria esperar só mais um pouquinho, pra ele secar mais um pouquinho, mas tá bom. Tá bom, não tá ruim, não. Vai ficar bom. Aí, aqui, ó. Depois de fazer o bolinho, ó. Cadê o... Ah, o ovo. Vamos passar no ovo e na farinha, ó. Deixa eu bater. Bate aqui pra mim, por favor. Dá uma batidinha no ovo, ó. Três ovos batidos, ó, rapidinho, ó. Vou até fazer com a mão rapidinho, ó. Já tá com brilho mesmo, ó. Ó. Até o... Já deixa o garfo aí, Cidoc, ó. Isso. Até o ovo... Deixa um outro garfo e passar na farinha, tá? Ó, ovo. Ovo. Fabi, tá bom assim pra você, ó? Tá maravilhoso. Esse aqui é o bolinho que a gente começou a fazer no começo do programa, ó. Tira daqui e fica pra lá. Aliás, ó, o ovo, você pode peneirar. Esse aqui não tá peneirado, mas é uma ótima... É, o ideal é peneirar, né? O ideal é peneirar, ó. Aliás, aqui, mais um pouquinho, ó. E esse bolinho dá pra congelar, Edu? Tem dúvida aqui. Esse bolinho dá pra congelar, Fabi. A gente... É que assim, o feijão, ele vai ficando sequinho. Se você deixar aqui mais tempo, ele fica sequinho. Se você quiser congelar assim, você pode... Empanado, é. Empanado, porque daí ele não gruda um no outro. Sim. E daí, o truque é assim, quando você for fritar ele realmente, você dá uma passadinha na farinha de novo. Ah, tá. Cidinha, a farinha salvou meu dedo, eu dei uma encostada ali no óleo. Encostou no óleo? Foi de leve. Eu não entendi se era pra... O que é pra eu fazer, Denis? Ah, então espera que eu já venho. Cidinha, dá uma olhada nesse... Bom, o tropeiro tá pronto e o bolinho tá fritando ali. Sim. Tá tudo tranquilo, ó. Ó, uma coisa interessante. A gente vai agora fazer um caldinho rapidinho, mas muito gostoso, ó. O feijão com mais caldo que você pode colocar, pode fazer. Pode fazer. Se você não tem alguma... É caldinho com cachaça, Cidinha? É, é. Eu ia colocar... Pera aí, pera aí. Deixa eu colocar o... Vamos colocar uma pimentinha? Pera aí. Segura aí. Segura aí. Você coloca a cachaça no caldinho. Eu ia fazer o primeiro. Então, vamos fazer primeiro pras crianças. Pera aí, ó. Vamos fazer. Primeiro pras crianças, ó. Um pouquinho de salsa só. Quem quiser colocar um pouquinho de cebola a mais, pode colocar. Só com salsa já fica bom. Aí pro adulto, pode colocar um pouquinho de pimentinha aqui, ó. Pimentinha. Fica bacana, fica bonito, ó. Aí, Cidinha, vai, põe a cachaça. Vai. Uma colher de cachaça, olha que delícia. Muda o caldinho. Isso. Ah, meu Deus. Muda, faz toda a diferença. Você que vai... Ó, você que vai dirigir, não vai colocando essa cachaça Cidinha, porque é o seguinte, você põe ela aqui, não ferveu, o álcool não foi nada e embora. O álcool tá todo aqui. O álcool tá aí. Ela é esperta. Eu falei, você põe a cachaça lá no começo. Ah, que começo, Edu? Se eu colocar no começo, vai embora o álcool. Vai evaporar, né? Vai evaporar o álcool. Então, aqui, ó. Desse jeito, o caldinho aqui pra vocês. Tá bom assim, Fabi? O Edu não bebeu, vocês viram, né? Fizemos ali um tropeiro. Tropeiro com três feijões. O caldinho com uma dose extra de cachaça. É, uma colher. Uma colher. Ali. O feijãozinho, né? Que a gente começou a fazer no começo do programa. Sim. Tá prontinho ali. O bolinho de feijão, que você pode fazer com o feijão de ontem. E um prato. O Renato trouxe o arroz, eu fiz um prato. O Renatinho já trouxe o arroz. O Vitor deve ter dado uma grelhadinha na linguiça ali. Gostou, Fabi? Perfeito. Você pode escolher um prato pra você, qual que você escolheria? Olha, eu acho que eu vou nesse PF, viu? No PF? Vou almoçar. E você, Cidinha? Eu, no feijãozinho com arroz. Aquele ali com a cachaça, você deu pro Marcos. Pra mim sobraram os bolinhos, tô feliz. Oi, pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais. Tchau, tchau! – Soserek. Tchau, tchau.